Agora nós vamos para o sul do estado porque algumas escolas estão fechando por conta do coronavírus. Foram pelo menos quatro escolas da cidade que tiveram que suspender as aulas por causa da Covid-19. O Marco Burigo traz as informações para a gente. Olá a todos que assistem o SCC Meio Dia. Pelo menos quatro escolas da rede municipal de ensino de municípios aqui do sul do estado tiveram aulas suspensas por conta de surtos de Covid-19. Na região de Araranguá, aqui na Amesc, no extremo sul de Santa Catarina. Foram duas escolas em Araranguá, uma escola em Arroio do Silva e outra escola em Praia Grande que tiveram aulas presenciais suspensas por conta da infecção de pessoas, de funcionários, alunos ou então diretores. Em Araranguá foram 14 pessoas com a infecção confirmadas pela Covid-19. E com isso, aulas presenciais foram suspensas. Em Praia Grande, foram quatro pessoas afastadas em uma escola. Três pessoas eram serventes, aquelas pessoas de serviço de limpeza. E com isso, as aulas também foram suspensas, as aulas presenciais. Já as aulas remotas continuam normalmente. O outro caso aconteceu em Balneário Arroio do Silva. A gente lembra que a determinação é de que quando há uma pessoa com a infecção pela Covid-19, as aulas devem ser suspensas ou então, pelo menos, as pessoas que tiveram contato com esse caso confirmado, elas precisam ser afastadas. Muitas vezes, algumas turmas têm aulas remotas, outras continuam com aulas presenciais. Isso tem acontecido muito nesse retorno de aulas em 2021. Voltamos ao estúdio.